A produção anual de Granada é de 562 toneladas, um país insular das Índias Ocidentais, no leste do Caribe, e é o centésimo-septuagésimo maior produtor de leite do mundo. Samoa é o centésimo-sextagésimo-quinto maior produtor de leite do mundo em um país na Oceania. Tem uma produção anual de leite de cerca de 1.713 toneladas. Ilha Salomão é o centésimo-sextagésimo maior produtor de leite do mundo. Uma nação com centenas de ilhas situadas no Pacífico Sul, tem uma produção anual de leite de cerca de 9.400 toneladas. A produção anual da Libéria é de 9.400 toneladas, país na África Ocidental, é o centésimo-quinquagésimo quinto maior produtor de leite do mundo. A produção anual do Gabão é de 13.978 toneladas, país localizado na costa do Atlântico da África Central, é o centésimo-quinquagésimo maior produtor de leite do mundo. Eswatini é o centésimo-quadragésimo quinto maior produtor de leite do mundo, um país da África Austral. Tem uma produção anual de leite de cerca de 39.935 toneladas. A Malásia é o centésimo-quadragésimo maior produtor de leite do mundo, um país do sudeste asiático que ocupa partes da Península da Malásia e da Ilha de Borneo. Tem uma produção anual de leite de cerca de 49.365 toneladas. A República Centro-Africana é o centésimo-quinto maior produtor de leite do mundo, um país localizado no centro da África, e tem uma produção anual de leite de cerca de 82.192 toneladas. Benin é o centésimo-quadragésimo maior produtor de leite do mundo, país na África Ocidental, tem uma produção anual de leite de cerca de 120.650 toneladas. Lesoto tem uma produção anual de leite de aproximadamente 174.444 toneladas, país na África Austral, é o centésimo-vigésimo-quinto maior produtor de leite do mundo. Na centésima-vigésima posição está a Líbia, um país na região do Magrebe, no norte da África, com uma produção anual de leite de pelo menos 220.128 toneladas. Camarões tem uma produção anual de leite de aproximadamente 257.644 toneladas, um país da região ocidental da África Central, liderando o centésimo-décimo-quinto maior produtor de leite do mundo. O Iraque é o centésimo-décimo maior produtor de leite do mundo, um país do Oriente Médio, limitado ao norte pela Turquia, com uma produção anual de leite de cerca de 339.197 toneladas. Chipre tem uma produção anual de leite de aproximadamente 382.700 toneladas, um país no Oriente Médio que lidera o centésimo-quinto maior produtor de leite do mundo. Jordan é o centésimo-maior produtor de leite do mundo, um país no Oriente Médio, com cerca de 417.483 toneladas. Na nonagésima quinta posição está Taiwan, uma pequena nação insular a 180 quilômetros a leste da China, com uma produção anual de leite de pelo menos 461.510 toneladas. O Paraguai tem uma produção anual de leite de aproximadamente 536.808 toneladas, um país sem saída para o mar que faz fronteira com a Argentina, o Brasil e a Bolívia, sendo o nonagésimo-maior produtor de leite do mundo. A Eslovênia tem uma produção anual de leite de aproximadamente 642.940 toneladas, um país situado na Europa Central, conhecido pelas montanhas, liderando a 85ª posição do rancho. A República Dominicana tem uma produção anual de leite de aproximadamente 861.565 toneladas, um país localizado na ilha de Espanhola, no arquipélago das Grandes Antilhas, na região do Caribe, liderando a 80ª posição desta lista. A produção anual do Mali é de 1.037.509 toneladas, um país localizado no continente africano, sendo o 75º maior produtor de leite do mundo. Na 70ª posição está o Niger, um país da África Ocidental, com uma produção anual de leite de cerca de 1.270.610 toneladas. Israel tem uma produção anual de leite de aproximadamente 1.572.321 toneladas, um país do Oriente Médio às margens do Mar Mediterrâneo, sendo o 65º maior produtor de leite do mundo. O Equador tem uma produção anual de leite de aproximadamente 1.873.349 toneladas, situada na costa oeste da América do Sul, liderando a 60ª posição desta lista. A produção anual da Hungria é de 2.085.000 toneladas, um país sem saída para o mar situado na Europa Central, sendo o 55º maior produtor de leite do mundo. Na 50ª posição está o Uruguai, um país da América do Sul conhecido pelo interior verdejante, com uma produção anual de leite de pelo menos 2.182.000 toneladas. Marrocos é o 45º maior produtor de leite do mundo, país do norte da África banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, com uma produção anual de leite de cerca de 2.593.401 toneladas. A produção anual da Argélia é de 3.263.600 toneladas, um país do norte de África com costa mediterrânea, sendo o 40º maior produtor de leite do mundo. A Suíça é o 35º maior produtor de leite do mundo, um país montanhoso da Europa Central, com uma produção anual de leite de cerca de 3.840.200 toneladas. Na 30ª posição está o Sudão, um país africano, limitado ao norte pelo Egito, com uma produção anual de leite de pelo menos 4.633.581 toneladas. A Colômbia tem uma produção anual de leite de aproximadamente 6.789.000 toneladas, um país no extremo norte da América do Sul, liderando a 25ª posição do ranking. A produção anual da Ucrânia é de 8.713.900 toneladas, um país da Europa Oriental, sendo o 20º maior produtor de leite do mundo. Na 15ª posição está a Argentina, um país da América do Sul com um área extensa que abrange montanhas dos Andes, com uma produção anual de leite de aproximadamente 11.553.306 toneladas. O Reino Unido tem uma produção anual de leite de aproximadamente 15.221.000 toneladas, uma nação insular localizada no noroeste da Europa, sendo o décimo maior produtor de leite do mundo. O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo e um país da América do Sul, com uma produção anual de leite de aproximadamente 36.663.708 toneladas. Na primeira posição está a Índia, um extenso país do sul da Ásia com geografia diversificada, com uma produção anual de leite de pelo menos 208.984.430 toneladas.